O evento será realizado no Teatro Municipal e a entrada é franca. E agora nós vamos falar aqui com o Helder Costa e o Rafael Toledo, que vão dar mais algumas informações sobre esse evento. Helder, qual é o objetivo desse evento? O objetivo é divulgar os compositores e suas obras do Sul de Minas. Aqui no Sul de Minas temos vários compositores com obras representativas. São grandes cancionistas e é uma oportunidade que o público de algumas cidades estão tendo de conhecer esse trabalho dos compositores do Sul de Minas. É realmente um trabalho muito bacana. E você pode deixar aqui o convite para o pessoal explicar mais ou menos como que funciona, os horários? Então, a gente vai estar no Teatro Municipal essa sexta e esse sábado, a partir das 20 horas. As pessoas podem estar chegando lá, a entrada é franca. Na sexta-feira nós teremos a apresentação do Cleiton Prosperi, que é um compositor de Três Pontas, e do Marcos Mesquita. E no sábado, Javi Keffi, eu e Raimundo Andrade. Fica aqui o convite para o público de Pozo Alegre comparecer ao Teatro Municipal. Estamos esperando todos lá. Certinho, muito obrigada a vocês dois. E a gente fica agora com a Agenda Cultural. No República Bar tem show da banda Gato Vacilão, a partir das 11 horas, tocando o melhor do pop, rock e reggae. No Soul Kitchen Pub, às 11 horas, tem os DJs Michel Braga e Uel agitando a noite. No Andorá Music Club, tem o melhor do sertanejo universitário, com o Nando Guimarães e o DJ Milka Chiarini. E neste sábado, tem festa no Soul Kitchen Pub, com o Renan Carvalho e DJ Uel. No República Bar, tem show de rock com a banda Sete Mares, às 11 horas. E no sábado, também tem uma das festas mais famosas da região, o show Rasco em Santa Rita do Sapucaí. Quem faz a festa por Light e Ruana, Detonautas e Rolls Rock. O cinema continua em cartaz o longa O Espetacular Homem-Aranha 2. Na nova aventura, Peter Park precisa lidar com situações bem complicadas, como o retorno de um velho amigo e o surgimento de um poderoso vilão, Electro. O Espetacular Homem-Aranha 2 pode ser conferido a 1 hora e 45 minutos da tarde deste sábado e domingo. Num mundo sem energia, sem misericórdia, sem Homem-Aranha. Porto de Descobro, 200 metros! Mane! 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 Também continua em cartaz o longa de ação Godzilla Joey criou o filho sozinho devido a morte da mãe Mas Ford nunca aceitou a catástrofe Ford agora adulto é soldado do exército americano E precisa lutar para salvar a população mundial do gigantesco e assustador monstro Godzilla O filme será exibido às 4h15 da tarde desta sexta, sábado e domingo E a estreia deste final de semana é X-Men, dias de um futuro esquecido No futuro os mutantes são caçados pelos sentinelas Gigantescos robôs criados por Bolivar Trash Os poucos sobreviventes precisam viver escondidos Que buscam um meio de evitar que os mutantes sejam aniquilados O meio encontrado é enviar a consciência de Wolverine em uma viagem no tempo Lá ele ocupa o corpo de Wolverine da época Que procura os ainda jovens Xavier e Magneto Para que juntos impeçam que este futuro trágico para os mutantes se torne realidade X-Men, dias de um futuro esquecido Será exibido nas sessões das 6h45 e das 9h15 da noite I don't want your future We were supposed to protect them You're afraid I remember 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma